Olá, bom dia! Combate ao mosquito. Ministério da Saúde lança campanha para diminuir casos de dengue, zika e chikungunha. Leilão virtual. Correios colocam mais de 40 mil itens à venda que não chegaram aos destinos. Inclusão. Crianças cegas têm álbum da Copa do Mundo adaptado e não ficam de fora dessa mania nacional. Sexta-feira, 21 de outubro, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Sabe aqueles produtos que foram postados nos correios, passaram por várias tentativas de entregas e depois, nem o destinatário, nem o remetente procuraram mais? Pois é, eles agora vão a leilão virtual na próxima segunda-feira e qualquer pessoa física ou jurídica pode participar. São mais de 41 mil itens separados em 10 lotes, que incluem roupas, acessórios, utensílios domésticos, celulares e peças para veículos, que serão leiloados na segunda-feira, 24 de outubro. São itens que não puderam ser entregues ao destinatário e também não houve a possibilidade de entrega ao remetente. Após 90 dias, conforme consta no Código de Defesa do Consumidor, esses itens passam a ser classificados como refugio. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão. Antes, é preciso se cadastrar na plataforma de licitações do Banco do Brasil na internet e enviar as propostas. O valor inicial dos lances varia de R$ 1.600 a R$ 33.800 e os produtos serão entregues com nota fiscal. O arrematante do leilão, ele decide o destino que ele vai dar aos produtos que ele adquiriu. Então, ele pode usar tanto como item pessoal ou ele pode revender. A revenda, ela é possível porque esses itens, eles passam a ter cobertura fiscal. O site para cadastro é o licitaçõese.com.br e o edital dos Correios é o de número 961250. O Ministério da Saúde lançou a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, que causa dengue, zika e chikungunha. Os casos de dengue subiram cerca de 185% neste ano. Até agora, já são 1 milhão e 300 mil notificações no país. Evitar água parada em recipientes, cuidar de pneus em áreas descobertas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir caixas d'água são algumas iniciativas básicas para combater o Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunha. E o governo pretende reforçar as medidas junto à população, porque a incidência de casos preocupa. Do início do ano até a metade de outubro, o Brasil registrou aumento de quase 185% no número de casos prováveis de dengue, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já são 1 milhão e 300 mil contra 478 mil em 2021. Todas as regiões apresentaram um aumento, mas aquele que tem maior incidência, obviamente, está mais focado na região central do Brasil, na região sul e principalmente no lado mais oeste da região sul, como por exemplo do Paraná e São Paulo e Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Saúde, alguns fatores, como as condições ambientais favoráveis à multiplicação do mosquito Aedes aegypti, o grande número de pessoas suscetíveis às doenças e a mudança na circulação de sorotipo do vírus da dengue podem ter contribuído para esse aumento. Quando o assunto é a chikungunha, foram notificados 169 mil casos de janeiro até agora. Já em relação à Zika, foram 10 mil e 500 notificações no período. Com a campanha nacional, todo dia é dia de combater o mosquito, o Ministério da Saúde quer mobilizar a população para ajudar no combate aos criadouros do mosquito. Dia de pedalar, dia de fogo ou de serviço, também é dia de combater o mosquito. De nada adianta se nós aqui que compomos o poder público estivermos irmanados e trabalhando forte, se não houver o apoio da sociedade. É, e o Ministro da Saúde reforçou esse pedido para a população ajudar a evitar a proliferação do mosquito da dengue em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. É importante ter as famílias como aliadas no combate à dengue, justamente porque os reservatórios dos ovos do mosquito, eles se encontram nas casas, não é? Então tem que ter um empenho não só das autoridades sanitárias, mas também das famílias. Sempre é oportuno que se faça um reforço em relação ao combate à dengue. Renovado o convênio de cooperação para o transporte aéreo gratuito de órgãos e tecidos para transplantes e tratamentos. Entre 2017 e 2021, mais de 108 mil transplantes de órgãos foram realizados em todo o país. E desde 2019, cerca de 14 mil órgãos e tecidos foram transportados por companhias aéreas e pela Força Aérea Brasileira. Nessa quinta-feira, os Ministérios da Infraestrutura e da Saúde decidiram renovar o acordo para o transporte aéreo gratuito de órgãos e tecidos. Nós permitimos não só a expansão por mais quatro anos, mas ao mesmo tempo a inclusão de novos signatários e melhoramos também todo o fluxo de informação ali entre o Ministério da Saúde e as empresas aéreas. Além dos dois ministérios, o convênio envolve a Força Aérea Brasileira, a Agência Nacional de Aviação Civil, operadores aeroportuários e companhias aéreas. Essa cooperação teve início em 2013 e, segundo o Ministério da Infraestrutura, foi aprimorada para permitir a adesão de novos parceiros, além de incorporar alterações que garantam mais segurança e agilidade ao transporte de órgãos, tecidos e equipes médicas. Beneficiários do Auxílio Brasil com o NIS, o número de inscrição social de final 8, vão receber hoje a parcela de outubro. É a terceira parcela com valor mínimo de R$ 600,00 que vai até dezembro. Informações sobre as datas de pagamento e o valor do benefício podem ser checadas em dois aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. O brasileiro tem usado cada vez mais o celular no dia a dia, mas dirigir ou andar olhando para o aparelho pode causar acidentes. Ninguém desgruda dele. O uso do celular é cada dia mais comum. E para muitas pessoas, ele é indispensável, até na hora do almoço. É uma ferramenta de trabalho, mas usar o aparelho ao volante ou na moto pode causar acidentes graves. Essa contadora diz que já atendeu muitas ligações dirigindo. Há muito tempo atrás já paguei muita multa com isso. Não, hoje eu tenho que ser exemplo, né? Já fiz muito, não posso fazer mais. Tem que doer no bolso primeiro para as pessoas entenderem. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem dirige com uma das mãos e usa fone de ouvidos conectados ao celular, já comete infração média passível de multa. No caso de estar dirigindo e ao mesmo tempo segurar ou manusear o celular, comete infração gravíssima e implica em multa de 293 reais e 47 centavos. E ainda soma sete pontos na carteira. A distração do celular não é restrita apenas aos motoristas. Muitos pedestres também têm esse hábito ao caminhar pelas calçadas e ainda mais grave ao atravessar vias. Eu mesmo já tropecei, hein? Já? Já. E aí você... Mas mesmo assim continua usando? Uhum. Não é perigoso? É, mas a gente insiste no erro. O ideal é seguir as regras de trânsito, de modo que a gente evite a ocorrência dos sinistros e também salve as vidas no trânsito. A produção de petróleo ultrapassou 4 milhões de barris por dia em setembro, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa foi a segunda vez que a produção total alcançou a marca. A primeira foi em janeiro de 2020. 74% da produção nacional veio do pré-sal. Um foguete levando experimentos científicos vai ser lançado da base de Alcântara, no Maranhão, entre sábado e quarta-feira, dependendo das condições climáticas. A plataforma suborbital de microgravidade da Agência Espacial Brasileira, a AEB, será empregada em pesquisas químicas, biológicas, médicas e de engenharia de materiais. Esses são mercados promissores, que aceleram o desenvolvimento da indústria e da tecnologia. Os experimentos fazem parte da 29ª etapa do programa de microgravidade da agência. Ele começou em 1998 e foi aprimorado em 2015, com o objetivo de viabilizar experimentos de estudantes e cientistas de todo o Brasil. O foguete VSB-30, que vai transportar a plataforma para a órbita terrestre, pode ser lançado entre os dias 22 e 26 de outubro, dependendo de condições meteorológicas e atmosféricas. A operação será feita a partir da base de Alcântara, no Maranhão, considerado o melhor ponto de lançamento abaixo da linha do Equador. E para ninguém ficar de fora da mania nacional de completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar, o Ministério da Educação confeccionou uma versão do álbum adaptada em braile para atender aos deficientes visuais. Eles viraram febre e conquistaram colecionadores. Lá em casa é uma diversão garantida. A gente leva as figurinhas, troca e ganha as que a gente precisa. Nesta banca em Brasília, ele é a grande estrela. Crianças, adultos, todos procuram o local para comprar o álbum e as figurinhas. Mas e uma criança cega, que também ama a Copa do Mundo? Não tem como curtir essa brincadeira? Tem sim. Agora elas ganharam uma versão adaptada em braile. O exemplar foi elaborado pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Benjamin Constant, que cuida da educação das pessoas com deficiência visual. São 3 mil exemplares que serão distribuídos em mais de 20 países. É uma iniciativa que tenta trazer acessibilidade para essas pessoas, numa brincadeira que faz essa inclusão e que tem essa troca junto com todos os outros estudantes. A nova versão tem cores e designers diferentes do original. Com os dedos espertos, dá para saber aonde colar cada figurinha. Tudo adaptado para atender cegos e pessoas com baixa visão. Mas como preencher o álbum se as figurinhas não são adaptadas? Nesse caso, as crianças usam um aplicativo chamado Lookout, que faz a audiodescrição de detalhes e características dos desenhos e indica onde cada imagem deve ser colada. Texto Bré 10. Eu acho que foi uma ótima ideia, porque tem gente que não enxerga e agora vai poder completar o álbum. Isso vai unir mais a escola, vai todo mundo poder trocar e não vai ninguém ficar de fora. A iniciativa faz com que esses estudantes possam, em igualdade, participar desse momento mágico, onde todos ficam mais integrados. Falta um pouco para a Copa e eu acho que tem muita pessoa já completando o álbum que não enxerga. Isso é que é garantir a inclusão da pessoa com deficiência dentro dos diferentes espaços da sociedade. Ajuda muito com as pessoas que não enxergam para ter uma amizade melhor. Que bacana, né? Show de bola. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você. Um bom fim de semana. Tchau. Tchau.